Top 3 da semana na tela, hein? Se eu deixar a moto em cima da calçada da minha casa, ao invés de guardar na garagem, isso é infração? Quais punições isso acarretaria? É o mesmo caso daquele camarada que começou a entrar com carro na garagem, desligou, deixou com a frente ali em cima da rampa, e essa rampa estendendo ele sobre o passeio. É a mesma infração do estacionar sobre o passeio. E o pessoal faz muito isso, né, Ronaldo? Não sei por aí, em Manhoaçu, mas assim, por aqui é muito comum, né? O cara chega em casa, principalmente com moto, que é um veículo menor, é para não ter que guardar na garagem, ou não deixar às vezes na rua, ficar com aquele receio de que um veículo vai passar, vai acabar se chocando com ele e tal. O que o cara faz? O cara coloca o veículo no passeio, né? Na porta da própria casa ou na porta da própria garagem. O passeio popularmente é chamado de calçada. E isso é infração grave, como o Ronaldo mencionou, que é cinco pontos, multa de R$195,23 e um detalhe... Ah, tem a remoção do veículo, mas tem um detalhe, viu? Imagina que, por azar, vai passando a viatura do órgão de trânsito na hora, a fiscalização, e vê o cara transitando ali. Não é para colocar o veículo na garagem, porque aí não teria infração, mas ele está transitando no passeio, né? No passeio. Então poderia caracterizar a infração transitar no passeio, né? Que aí é mais pesada. R$880,41. Está apenas 17 pontos na carteira. Está lá no artigo 93. Tem um abençoado que limpa a piscina aqui, ele só deixa a moto dele em cima da calçada, em frente à nossa casa. E olha que aqui na frente da minha casa, o que não falta é lugar para estacionar, tá? Ele chega, ele só deixa em cima da calçada. Que coisa incrível, cara. É hábito. Olha que coisa. Virou hábito. Ele só deixa em cima da calçada. É até mais difícil deixar em cima da calçada. Seria mais fácil para ele deixar na rua. É, porque o cara tem o trabalho de subir no meio fio, né? E, assim, tem lugares que você passa de comércio até, o pessoal que trabalha ali, as motos tudo estacionadas na calçada, no passeio. Então, assim, é infração, cara. Não tem muito o que fazer ali, não, né? É caneta. Tem o que fazer. Tem o que fazer.